Opa, arrumada, arrumada aqui A magia que tá filmando, né? Fala, galera! Aproveitando a filmagenzinha aqui nas minhas intimidades Veio aqui hoje dizer que estou me preparando já para a BGS 2013 Já tô tomando esse banhinho aqui no meio da semana O Diego toma sempre na quinta-feira, já pra ficar limpinho pro fim de semana Quero dizer que estarei lá todos os dias, na sexta, no sábado, domingo, segunda e terça-feira A sexta-feira é apenas dia de imprensa, pessoal, então não está aberto ao público Mas especialmente no domingo eu estarei no estande da Level Up No palco, coordenando os eventos, apresentando as coisinhas, os jogos, tudo mais, né? E comparação lá vai ser super legal A galera que estiver por lá e conheceja o canal Não deixe de ir lá me cumprimentar, daquele forte abraço Vamos juntar um pão de muriçoca junto e causar no evento Vamos estar queimando aquela porra Vamos sair andando, troando geral, fazendo nossos videozinhos, tchananã Galera, o site do evento vai estar aqui na descrição do vídeo E quem quiser acompanhar, tudo que está rolando Minha fanpage, eu vou colocar tudo também Na descrição do evento, aqui do vídeo Galera, então é isso A gente se vê na BGS Vamos trocar uma ideinha por lá E agora os senhores me dão licença que eu vou me depilar e terminar de me trocar aqui Obrigado e até a BGS 2013 Tchau, tchau Ah, e uma picadinha do muriçoca É galera, e vamos que vamos rumo a BGS 2013 E pra quem não foi na BGS 2012 E quer assistir alguns videozinhos do que rolaram naquela ocasião Clica aí no quadradinho de cima, no quadradinho de baixo Em tudo que é quadrado E também se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos Um like e um favorito também vai muito bem neste vídeo Muito obrigado, um forte abraço E mais uma picadinha do muriçoca E mais uma picadinha do muriçoca